Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender a calcular o volume de um paralelopípedo. E sabe onde eu estou hoje para a gente calcular esse volume? Olha aqui! Nós vamos calcular o volume de água que cabe nesta piscina. E para medir as dimensões dessa piscina, nós vamos utilizar uma trena. Vamos lá? Agora que nós temos todas as dimensões da piscina, nós vamos lá para o estúdio realizar os cálculos. Gente, acabei de chegar aqui no estúdio, né? Porque você acha que com aquele calor eu fiz o quê depois que eu acabei de medir a piscina? Ah, mas é lógico, o peixe me puxou, eu tive que entrar antes, gente. Por isso que agora a camisetinha azul de volta, para explicar para você então como que é que realiza o cálculo para descobrir quantos metros cúbicos de água tinha na piscina que eu nadei hoje. Vamos lá então? Primeira coisa, já para você ir aí raciocinando como que se faz o cálculo de volume. Você sempre deve multiplicar as três dimensões. Mas Giz, qualquer coisa que eu calculo é só multiplicar as três dimensões? Não, gente, estou falando hoje de um paralelepípedo ou um bloco retangular. Talvez você tenha ouvido falar em bloco retangular. Ó, a piscina que você viu, né, que a Giz mediu, ela tem o formato de um bloco retangular. Eu tenho aqui também, olha, duas caixas que eu trouxe, ó. Essa caixa aqui, ela tem o formato, uma caixa de sapato, você deve ter aí na sua casa. Ela tem o formato de um bloco retangular, ó. Essa outra caixa também. Então eu trouxe exemplos, né, de caixas também que tem o formato de um bloco retangular. Ou nós falamos de um paralelepípedo. Um tijolo, gente, também aquele que você vê na calçada quando você está andando na rua. Um tijolo também tem a forma de um paralelepípedo, um bloco retangular. E se você observar aqui nessa caixa, ó, eu tenho aqui, ó, comprimento, assim como lá na piscina que a Giz mediu. Comprimento, a altura e aqui o que vai pra trás é a largura, que são as três dimensões, tá? Você assistiu a aula que a Giz explicou do cubo? O que que difere um cubo de um paralelepípedo? Você conseguiu perceber? A diferença é que lá no cubo, as três arestas, que eram as três dimensões, comprimento, a altura e a largura, essas três dimensões tinham a mesma medida. Isso que era a diferença, né? Mas o jeito de calcular eu sempre fazia o mesmo. Comprimento, a altura e a largura, tá bom? Então desse jeitinho que nós vamos calcular quantos metros cúbicos de água tem lá na piscina. Então vamos começar. Ó, eu fiz o esboço da piscina aqui, ficou bonito, né, meu esboço? Então, ó, se você prestou atenção na hora que eu fui falando, o comprimento da piscina é de 10 metros. Aqui a minha largura era de 4 metros e a altura, né, no caso seria a profundidade da piscina, o quanto eu ia afundar, é 1 metro e meio, tá? Então se eu fosse calcular o volume dessa piscina, é só multiplicar 10 vezes 4 vezes 1 e meio, tá bom? Só que, não sei se você observou, a piscina não estava cheia até a borda. É tudinho, né? Elas estavam tanto abaixo da borda. Então eu terei que descontar esse valor, gente, pra eu poder descobrir exatamente quantos metros cúbicos de água tem nessa piscina. Então veja aqui, ó, 1 metro e meio, se você pensar, é a mesma coisa que 150 centímetros, tá? Porque 1 metro tem 100, mais meio metro são 50, 150 centímetros, tá? E daí, nós medimos lá, a água estava 18 centímetros para baixo da borda. Logo, o que eu vou fazer aqui, então? Dessa altura aqui da minha piscina, eu vou descontar 18, porque a água não chegou até em cima. E daí vamos fazer a conta de subtração aqui, ó. Vai ficar 2, aqui eu tive que trocar, ficou 4, são 3 e 1. Então, gente, a minha altura tem 132 centímetros. Agora eu volto pra metro, porque aqui tá em metro, aqui tá em metro, a altura também vai ser em metro. Porque quando eu trabalho, né, com volume, sempre eu trabalho com as mesmas dimensões aqui, ó. A unidade de medida de cada dimensão, na verdade, né, gente? Metro, metro e metro, centímetro, centímetro e centímetro. Se, por exemplo, eu fosse calcular o volume daquela caixa que eu mostrei pra você, seria em centímetros, né? Porque ela é pequenininha. Aí tudo estaria em centímetro, tá bom? Então, agora, 132 centímetros, se eu converter isso aqui em metro, é só dividir por 100. Então, isso aqui vai ser 1 e 32 metros. Então, no lugar de usar esse 1 e meio, não vou usar 1 e meio, e sim nós vamos utilizar 1 e 32. Aí, que simples, gente, tá? Só fazendo o exemplo da piscina pra você, tá bom? Então, agora vai ser, então, volume igual. Então, V de volume igual. O comprimento que é 10 vezes... Vezes, você pode usar, então, o xizinho, não sei como você já aprendeu, bem como você pode utilizar só o pontinho, assim, que também está indicando uma multiplicação, tá bom? Eu vou até deixar marcado o xizinho aqui, pra você não esquecer, ó. Vezes a largura, que é 4, vezes a altura, que agora nós vimos porque a água, a altura da água não estava até lá em cima. Então, é de 1 e 32. 1,32. E agora, gente, qual é que eu multiplico primeiro? Faço 10 vezes 4 ou 10 vezes... Lembra que a ordem da multiplicação não vai alterar a ordem que eu efetuo a multiplicação, não altera o resultado final. Então, eu posso escolher. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10 vezes 4, que eu já sei que são 40, vezes 1 e 32. Agora, eu vou multiplicar 1 e 32 vezes 40. Gente, e aproveitando, caso você tenha dúvida em como faz multiplicação com números decimais, volta lá na aula que eu vou deixar indicado pra vocês. Você tira todas as suas dúvidas, ok? Então, vamos lá fazer essa multiplicação. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. Aí, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4, 5. Agora, eu vou somar. E agora, nós teremos aqui, uma, duas, uma, duas. Então, aqui vai ser 52,80. Só dando essa resposta, já acertei o exercício? Não, gente. Porque quando eu trabalho com volume, eu coloco a unidade de medida também. Lembra lá do cubo que nós colocamos a unidade de medida? Se aqui é metro, aqui é metro e a altura foi dada em metro, a resposta final vai ser dada em metros cúbicos. Ó, vou até deixar bem grandão aqui pra você não esquecer. Então, quer dizer que nessa piscina lá que hoje eu dei, na tela, hoje tava calor, ela tem 52,80 metros cúbicos de água, tá? Mas, Giz, eu quero saber em litro. Quantos litros que tem nessa piscina? Eu não quero saber em metro cúbico, quero saber a capacidade em litros. Então, você sabe o quê? Não sei se você já sabe, mas, ó, presta atenção aqui. A cada um metro cúbico de água, gente, cabe mil litros, tá? Marca bem aí pra você não esquecer mais disso, ó. Daí, a hora que a professora perguntasse, já aprendeu na aula da Giz. A cada um metro cúbico de água, cabe em mil litros. Então, pra eu saber quantos litros tem em 52,80 metros cúbicos, é só multiplicar por mil, tá? Então, fazendo a conta 52,80 vezes mil, ó, vou fazer a técnica mais rápida aqui, tá? Que é jogar os zeros pra fora, tá bom? Mas você pode fazer do jeitinho que você tá acostumado aí. Zero, 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 um vezes oito, oito, um vezes dois, dois, um vezes cinco, cinco. Agora, aqui tem duas casas decimais, duas casas decimais. Então, ficou 52 mil, porque esses dois zeros eu posso tirar agora, à direita da vírgula. Ficou 52 mil e oitocentos litros de água. Olha quanto que cabe! E posso falar uma coisa pra você? 52 mil e oitocentos litros, que é a mesma coisa que nós encontrarmos em metro cúbico. Então, chegou na resposta final, só multiplicar por mil. Lembrando que eu tô falando da piscina, que está dado em metro cúbico, tá bom, gente? De água que nós estamos calculando agora, certo? Então, não se esquece. E aí, eu fui lá e perguntei para o proprietário da piscina. Quantos litros de água que tinha na piscina? Ele falou pra mim 60 mil litros. Ele falou 60 mil litros. Mas por que que não deu 60 mil litros, gente? Porque a piscina não estava cheia até a borda. Ele esqueceu desse detalhe. Porque quando ele encheu a piscina pela primeira vez, ele falou que foi 60 mil litros de água. Daí, ele falou que encheu até a borda. Aí, sim. Mas aí, como estava abaixo da borda, diminuiu, né? Deu 52 mil e oitocentos litros. Que é a mesma coisa que 52,8 metros cúbicos. Vamos fazer mais alguns exemplos, então? Vamos lá? Agora, nós vamos calcular o volume que nós temos, então, nessa caixa que eu escolhi, tá? Então, ó. Você pode fazer também esse experimento aí na sua casa. Pega uma caixa de sapato. Uma caixa que tenha... Uma caixa de sabão em pó, né? Que tenha o formato de um... De um bloco retangular. Ou de um paralelepípedo. Ou de um tijolo. Caso tenha um tijolo. Daí, você vai medir. Igual nós vamos fazer aqui agora, ó. Uma régua, tá? E daí, você vai marcando. E olha o esboço que eu fiz. Que bonito que ficou, né, gente? De desenho, a giz é uma negação, né? Mas, enfim. Então, como que é volume mesmo, eu preciso saber as três dimensões. Então, eu vou calcular quanto é que tem no comprimento. Olha aqui, ó. Gente, deixa eu virar desse lado aqui. Meu lado certo, né, gente? Senão, eu não vou conseguir mexer. Ó, então, eu vou medir o comprimento dessa minha caixa. Que tem, ó, 30 centímetros. Porque aqui, o comecinho da minha régua é no zero, tá? O comecinho é no zero. A sua deve estar marcando aí, né? Então, olha bem. A minha é 30. Então, aqui é 30 centímetros. Agora, não é metro, tá, gente? Porque a piscina lá, que era em metro. Que era grandona, né? Agora, eu vou medir, então, a largura. Então, a largura tá aqui, ó. A largura é de 20. Aproximar pra 20 aqui, tá bom, gente? 20, tá? 20 centímetros na largura. E a altura que tá aqui tem 7. 7 centímetros. Então, você pode fazer o mesmo aí. E depois você conta pra gente quanto é que deu o cálculo do volume da caixa que você escolheu. Daí você conta. Escolhi um tijolo, escolhi uma caixa de sapato ou a caixa da minha mãe de guarda-joia. Alguma coisa. Daí você conta pra gente e conta o cálculo como é que é. Que daí eu falo se tá certo ou não. Combinado, então? Calcular, então, o volume da nossa caixa de... O que é essa caixa, gente? Não sei. É uma caixa? Não sei de onde que surgiu essa caixa. Ah, então, vamos lá. O que interessa, né? O volume, então, eu vou representar por V, né? Pra eu escrever de novo volume. Vai ser igual a multiplicação, então, das três dimensões. Olha, gente, que fácil de calcular volume. Então, vai ser 30 vezes o 20 vezes o 7. Então, vamos fazer a conta. Você pode começar, então, como eu disse, a ordem que eu começo, a multiplicação, não vai alterar o resultado. Então, vamos começar aqui, ó. 20 vezes 30. Ó, 20 vezes 30. Então, vai ser 0, 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Vai ficar 0, 0, 0. Então, essa multiplicação aqui resultou em 600 vezes 7 agora. Fazendo 600 vezes 7, aí vai ser 6 vezes 0, 6 nada. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Então, eu vou encontrar aqui o volume dessa caixa que eu estou trabalhando é de 4.200 o quê? Gente, agora, eu coloco metros cúbicos? Não! Olha aqui. A unidade de medida tá tudo em centímetro. Então, a resposta final vai ser em centímetros cúbicos. É cúbico aqui em cima, só para lembrar você, porque eu estou trabalhando com 3 dimensões, tá? Lá, quando você assistiu a aula, que eu expliquei da área de um quadrado ou da área de um retângulo, o numerinho que ficava aqui em cima era quadrado, era 2. Por quê? Era 2 dimensões. Quando eu trabalho com área, eu trabalho com 2 dimensões. Quando eu trabalho com volume, são 3 dimensões. Por isso, elevado a 3. A gente fala, então, elevado ao cubo. Centímetros cúbicos. Metros cúbicos. Tá bom? Sempre a gente vai fazer essa nomenclatura, então. Ok, gente? Então, ó, aproveita para fazer também o seu experimento com a sua caixa aí na sua casa. Conta para a gente quanto é que deu o cálculo do volume, tá bom? E depois eu posso ir te ajudando. Caso você ficou com alguma dúvida, você também deixa aí nos comentários que eu respondo para você, para eu te ajudar. Certo, gente? Aproveita também para se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!